Oi pessoal, terminei de desmontar a moto, deixei ela no quadro. Eu não filmei desmontando não, porque quando eu desmontei essa moto, eu não tava pensando em postar no YouTube a reforma da moto. Por isso que eu não filmei. Mas eu tive uma notícia que não foi muito boa, que me disseram que não tem mais o Ferro Velho lá em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, e vai faltar muita peça pra montar essa moto. Deixa o like pra poder ajudar o canal. Valeu! Obrigado! Obrigado!